Olá, jovens, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma questão do Enem, questão número 136, prova azul 2020, tá certo? Tá na tela a questão aí, diz assim, ó, a fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se, para cálculo das dimensões será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo, nós vamos chamar de M. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Número 1, comprimento será de 20 módulos, 20 m, a distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimo, 1,7 m, 3, o raio do círculo azul do meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio, 3,5 m, a figura indica ainda as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere à lei número 5.700. Então aí você tem a largura, o comprimento, a largura, ele é o lado menor, o comprimento é o lado maior, e vamos aqui continuando. Um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e disposto e dispondo de cortes de tecido verde de 180 cm por 150 cm e amarelo o quanto baixe, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Vamos para o comando da questão? O comando diz o seguinte, qual a medida em centímetros do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Bem, essa questão aí, o enunciado parece ser um pouco confuso, mas nós precisamos tirar algumas informações para poder responder o comando da questão. E a primeira delas é o seguinte, concorda comigo que se esse comprimento aqui, ele é de 180 cm, se eu tenho aqui um comprimento de 180 cm, o que acontece? E ele está dizendo que esse maior lado, ele representa 20 módulos, então, em centímetros, eu faço uma divisão aqui de 180 por 20, e aí eu vou obter o quê? Simplifica aqui, 18 dividido por 2 dá 9 cm. Então, aqui eu descobri que cada módulo equivale a 9 cm. Lembrando que o que eu quero? Eu quero determinar aqui, vou até colocar de azul, eu quero comprar um tecido azul, deixa eu engrossar aqui um pouco, eu quero comprar um tecido azul para construir o círculo, tá certo? E eu tenho como informação o quê? Eu tenho como informação aqui que o raio, que é essa distância do centro do círculo até a borda aqui, eu tenho que essa distância é de 3,5 módulos. Deixa eu corrigir aqui, colocar um Mzinho grande aqui, módulo, módulos. Então, como que eu faço para descobrir o tamanho do lado desse quadrado? Se essa medida de 3,5, ela é o raio, para eu poder descobrir esse tamanho todo aqui, eu tenho um outro raio de cá, certo? que é chamado de diâmetro, que é 2 vezes o raio, ou seja, aqui também é 3,5. Então, nesse total aqui, nós temos que são 7 módulos. Agora, cada módulo, nós descobrimos que é 9 centímetros, tá certo? Então, eu faço a seguinte multiplicação, 7 módulos vezes 9 centímetros, vai dar um total de 63 centímetros, ok? Então, 63 centímetros é a dimensão do lado do menor quadrado para eu poder construir esse círculo azul. Então, resposta certa, letra D, tá certo? E compartilha. E compartilha.